Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma passagem do profeta Jeremias, o profeta Jeremias viveu lá pelo ano 600 antes de Cristo. Há uma passagem do capítulo 14, no versículo 18, que é muito oportuna para o momento atual. É verdade que a palavra do Senhor foi dirigida a ele numa circunstância diferente, mas que também causava um mal-estar imenso na vida de todos. Lá era por causa da seca, nós aqui por causa do coronavírus. E Isaías descreve a situação, melhor, Jeremias descreve a situação difícil que o povo estava vivendo, até os animais morrendo, porque não havia alimento. Então, a insegurança tomou conta de todos. E nessa situação lá, Jeremias 14, 18, lemos assim. Pois até o profeta e o sacerdote vagueiam sem rumo pela terra. Profeta e o sacerdote que vagueiam sem rumo. Como quem não sabe dar uma resposta para os desafios que estão enfrentando. Não sabe como consolar o povo, porque eles mesmos não estão entendendo nada daquilo que estava acontecendo. Eu penso que, graças a Deus, nós não podemos dizer o mesmo. As palavras que o Papa Francisco falou para nós, católicos, para os cristãos e para o mundo todo, no dia 27 de março, último, são palavras de um profeta. Que sabedoria! Que orientação! Que profundidade! Se você só escutou aquela vez, eu convido. Através do Google, vai lá. Palavras do Papa Francisco, na Praça São Pedro, dia 27 de março de 2020. Tire uma cópia, leia, releia, medite, se aprofunde. Repita, é um programa de vida que ele nos apresentou. No futuro, quando se falar da nossa época, do nosso tempo, não poderá ser ignorada esta página extraordinária, essa palavra profunda, alentadora, confortadora e orientadora do Papa Francisco para nós. Não podemos dizer que o profeta e o sacerdote vagueiam sem rumo pela terra. Temos uma orientação. O Senhor nos deu a graça, através daquele que é seu vigário, aquele que está em seu lugar, que continua o trabalho de Pedro, de unir os seus irmãos e confortá-los, através deles o Senhor nos falou. Abramos os nossos ouvidos e, particularmente, o nosso coração, para escutar palavras e colocá-las em prática. Fique na paz do Senhor Jesus. 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 Fique na paz do Senhor Jesus.